Festejar pra mim, eu acho que é rir, brincar, amar. Festejar pra mim é isso. Curtir, dançar muito. É, curtir até o final do rolê, até onde dá. Fazer loucuras. Viver como se não houvesse amanhã. Quando a gente festeja, a gente meio que perde esse filtro, na verdade mesmo também. Perde os limites, né? Pô, eu já fiquei 48 horas sem dormir, festejando. Ou mais, ou mais. Uma coisa que eu pago, nossa, é um mico que eu pago. Inclusive, a gente fez um show agora em São Paulo e eu paguei metade do peito. É uma coisa que tá até... 8 dias no Réveillon de Gostoso, ano passado. Se eu dormir umas 20 horas foi muito, tá? Porque olha, foi de verdade. Eu tenho certeza que 3 dias foram direto, né? 72 horas sem dormir. É, só loucura. Coisas que não podemos falar aqui. Beijo, Popline. Um beijo pro pessoal do Popline. Amo vocês. Galera do Popline, tamo junto aí. Mais um evento aqui, hein? Valeu. Valeu, Popline. Obrigado, Cariocada. Obrigado, Rio de Janeiro. Galera do Popline, beijo pra você.